Então gente, aqui estou de novo para mais um vídeo e hoje trago-vos, aliás, hoje venho trazer-vos o update do projeto PEN E vamos então começar, que é para não ficar um vídeo muito longo Eu vou mostrar as primeiras coisas em que tenho update e depois os produtos terminados Como vocês sabem eu nunca vos mostro aquilo que não uso, que não estou a usar porque senão ficamos aqui até amanhã Então, corpo, o esfoliante da Gama Skin So Soft Mineral Gems da Avon Estava por aqui e agora está por aqui Não é muito, mas já é qualquer coisa Tem estado muito frio, gente, então eu não Eu já sou má com esfoliantes e com frio, então esqueçam lá isso Depois, o sabonete líquido exótico para corpo de flor de lótus da Gama Nativa Spa do Boticário Estava por aqui e agora está por aqui e vocês conseguem ver bem Por acaso é um produto que eu gosto muito, gosto muito do cheiro mesmo Ainda continuando em corpo Tenho aqui esta Body Butter da Santuari Spa Que eu tentado usar nas pernas e ela está assim, não sei se vocês aí vão conseguir ver Mas ela está tipo lá, por aqui Só uso mesmo nas pernas porque eu não sou muito fã deste cheiro E de corpo tenho mais dois produtos e depois dois perfumes, eu acho Sim Este produto aqui é o Shrink to Fit Cellulite Smoother da Mio Eu tenho estado a usá-lo mas eu não consigo ver bem onde é que ele está Eu acho que ele está mesmo no finzinho, mas eu não tenho certeza Por isso não o marquei, mas tenho, desde que acabei os óleos corporais que tinha neste projeto Tenho-me obrigada a usar creme corporal e tenho usado este, portanto ele deve estar quase no fim E outro que eu também tenho usado, mas a linha, se eu fizesse uma linha ia ficar uma em cima da outra E então não fiz, mas ele tem algum avanço É o Candid Ginger Hand Cream Da The Body Shop Que está mesmo abaixo desta linha aqui E não dava para fazer outra linha, senão como eu disse ficava uma em cima da outra Mas tenho estado a usar É o creme que eu tenho dentro do meu estilo do trabalho E gosto dele E depois De perfumes Um que também não dá para marcar Que se não ia ficar uma linha em cima da outra É este aqui, da Britney Spears Isto é o Circus Fantasy Gosto muito, gente Eu gosto mesmo muito deste perfume E decidi acabá-lo porque tenho um tamanho full size dele em Portugal Mas ele está mesmo por baixo aqui desta linha Então decidi não marcá-lo É um cheirinho super doce E um que deu para marcar É este Isto é um Eau de Parfum É o Infinite Moment da Avon Ele estava por Não sei se vai dar aí para ver Estava por aqui Agora está por aqui Também é um perfume que eu gosto muito Por acaso gosto muito do cheiro É assim uma cena mais verão Tentado a usar e gosto bastante Depois podemos fazer cabelo Porque não tenho muita coisa Se eu não estou em erro Só tenho três produtos Exatamente Cabelo só tenho mesmo três produtos O primeiro é este Scalp and Body Scrub Da Away Que eu só tenho usado no cabelo E gosto E ele só tem Tem produto para mais umas duas vezes Gosto muito do cheiro Não é dos meus favoritos Não faz tanta espuma como eu gostaria Mas funciona bem E não fica Sai bem do cabelo Depois esta máscara aqui Que é a Restorative Treatment Mask Da Virtue Usei a hoje E provavelmente vai dar para mais uma vez E é isso Gosto muito do cheiro O cheiro não ficou No cabelo Mas deixou o meu cabelo Muito, muito, muito macio Por acaso gostei muito Mas esta máscara Estupidamente cara Já mais pagaria O preço Full size dela E depois O último produto Tenho aqui de cabelo É da marca Nature Tint E é o Anti-Aging CC Cream É basicamente É um creme Um leave-in para cabelo Ele estava por aqui E agora está por aqui Tenho usado de vez em quando Porque tenho outro No projeto E tu zi Que quer acabar primeiro Depois temos aqui O produtinho random Que é a bendita Da pasta de dentes Da Colgate A Max White Charcoal Que eu por acaso Até tenho gostado Primeira pasta de dentes preta Que eu acho que gosto a sério Então No último update Ela estava Por aqui E agora está por aqui Vocês não vão conseguir ver Mas basicamente Ela está mesmo No fim Agora Rosto Cuidados de rosto Depois fazemos maquilhagem Gés de limpeza Tenho aqui dois Tenho este que é o que eu tenho Agora na base do chuveiro Que é da Malin & Goat E é o Grapefruit Face Cleanser Que está Por aqui Não sou fã Gente Não é mau Se calhar todos os produtos Da marca que eu experimentei Até agora Este foi o que eu mais gostei Mas também não sou muito fã Depois Tenho este aqui Que é o que eu tenho No No sink Whatever gente Lá no sítio onde se lava as mãos Que eu agora não me lembro o nome Enfim E é o Purifying Gel Cleanser Da Vino Pure Da Kautui Nossa Como é que se chama o sink Em português Gente Eu não me lembro mesmo Desculpem Então Ele estava novo E agora está por aqui É um gelo que faz bastante espuma E não precisa muito Produto Mas Eu não sou muito fã Desta gama Vino Pure Por acaso Depois Tenho dois tónicos O primeiro É este aqui Que é da Flawless E é o Hydrating Toner Rose and Lavender Estava novo E agora está por aqui Eu tenho estado a usar outras coisas E comecei a usá-lo recentemente E não precisa muito Eu por acaso gosto deste tónico Só não gosto do facto De a embalagem de ser de vidro Depois Tenho aqui este da Balance Miquel Beauty Sleep Hyaluronic Mist Está por aqui gente E eu não sou fã disto Estou mesmo desejando De acabar esta coisa Porque eu não sou Não gosto nada dele Depois Antes de entrar nos cremes Vou mostrar-vos aqui O esfoliante E a máscara Que esqueci de vos mostrar O esfoliante Que eu estou a usar agora É da Bumi E é o Face Polish Juniper Berry Sage Hemp And Volcanic Ash Que está assim Eu Não sou fã Do cheiro deste Ele cheira muito a É carne Ele cheira muito a Hemp É cannabis Mas o cannabis Misturado com A salva Não gosto do cheiro E também não gosto Muito do esfoliante Ele deixa a pele Grudurosa Então o que eu faço É esfolio E depois uso O gelo de limpeza Eu não sou fã deste produto Quero mesmo acabá-lo E depois A máscara Que eu tenho Estado a usar É esta Nutriderm Máscara facial hidratante Black Com carvão ativado Da abelha rainha Que está Por aqui Vou vos mostrar Assim Eu usei a paima Duas ou três vezes Só que esta máscara Não rende muito Eu não desgosto Desta máscara Mas não acho Que faça nada De especial E ela tem um cheiro Muito, muito ativo Que eu A mim não me faz diferença Mas Para pessoas Que sejam sensíveis A cheiro De certeza que vai fazer Depois O Serum Que eu tenho Tado a usar É este aqui Da Caudalie Da GumbVine Expert E é o Firming Serum Que estava novo E agora está por aqui Ele está mesmo no fim Eu vou ter que cortar em breve Hoje já custou A sair daqui produto Depois Creme de olhos Tenho estado a tentar Usar este Da Malin & Goats Que é o Revitalizing Eye Cream Gente Isto é horrível 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 Isto é uma pasta Super gordurosa E ainda tenho outro Depois Creme de dia Estou a usar outro Da Malin & Goats Que é o Advanced Renewal Moisturizer Que está Por aqui Não é mau Mas também não é nada especial E de creme de noite Que eu basicamente Usei Pai Três vezes Eu tenho sido muito ruim Com a minha rotina de noite Nem vale a pena Falar aqui disso Este é o Rejuvenating Night Cream Da Omrovica Que é outro que eu também não gosto Está assim Não sei se vai dar aí para ver Super grosso Não rende nada Não Depois Temos A maquilhagem Vou começar pelo primer Que é o primer facial Alta definição Da Make B Do Boticário Que no update passado Tinha 46 gramas E agora tem 40 Por acaso Têm estado a gostar Muito deste primer Como eu disse No outro update Esqueçam lá isto Esta coisa do disfarça Por Já é tudo uma treta Mas Gosto muito do efeito dele Deixar pelo Matezinha Suave Por acaso Têm estado a gostar Depois Podemos fazer os concealers O Eray Space Da Benefit Tentado a usar Mas ele tem as mesmas 21 gramas Porque eu uso muito Muito pouco Dele Porque para já Ele é muito escuro Para mim E Eu não preciso de usar Muito para ele Fazer o seu efeito Isto vai durar Para aí uns 3 anos O corrector Que eu tenho estado a usar É o da Estée Lauder Continua com as mesmas 22 gramas Embora ele comece a ver Espaços em branco No tubo Mas é um corrector Que eu gosto muito mesmo Depois De pó Têm estado a usar O da Catrice Que é o All Matte Shine Control Powder Na cor 010 Transparente Que pasmem No último update Tinha 38 gramas Agora tem 35 Isto é tudo O que resta dele Eu tenho estado À espera de gravar Este vídeo Para o recompactar Porque Isto não é quase nada E já está muito difícil Tirá-lo com o pincel De pó Portanto Eu vou Recompactá-lo A seguir a este update Depois Tenho aqui um produto De sobrancelhas Que eu disse que ia marcar No último update Mas não marquei É da Gama Isto foi de uma edição limitada Que era a Lights of Orient E é o Eyeshadow Shaper Na cor Gente A cor já desapareceu daqui Não sei que cor era Whatever Eu agora desta vez Já o marquei no papel Que é para não me esquecer Tudo o que ele tem é isto É quase nada Mas é um lápis Que Eu não gosto muito de usar Porque as minhas brancelhas São finas E ele é muito grosso E sai tudo para fora De onde devia Mas pronto Eu quero terminá-lo Porque ele também já não tem quase nada E depois Tenho aqui ainda Para vos mostrar Que já não estava a esquecer O Trio de rosto Da Benefit Benefit? Não Da Too Faced Desculpem O Sweet Peach Glow Que é um trio de Iluminador Blush E Bronzer Que está assim Gente Vocês aí se calhar Não vão conseguir ver Mas o bronzer Tem uma pequena panela Aqui Que vocês aí Não vão conseguir ver Talvez na foto Mas eu uso isto Todos os dias Como maquilho E ele continua Com as mesmas 119 gramas Não estou a perceber Não estou mesmo E vocês conseguem ver Que por exemplo Aqui no Iluminador Ele tem Um Está bastante mais usado Do que da última vez Que eu vos mostrei Mas pronto É um produto Que eu continuo a gostar Confesso que não sou Muito fã do bronzer Mas gosto muito do Já estou a jogar Desculpem Estou a jogar as coisas Poxa Gosto muito do Blush E do O iluminador Também não é dos meus Favoritos Mas O produto que eu menos gosto Aqui é o bronzer E o iluminador Parece-me a mim Que também está a querer Bater na panela Mas pronto Está Neste momento Assim Depois deixo fotos Pode ser que vocês Nas fotos Consigam ver Aqui no vídeo Duvido E o último produto Tenho para vos mostrar É o lip balm Da Body Shop Que neste momento É tudo o que resta Está a ser usado Assim numa forma Um bocado estranha Não sei como é que isto Aconteceu Mas pronto Eu adoro O cheiro deste lip balm Este já é o segundo O meu segundo Então No update passado Ele estava aqui E agora está por aqui Acho que vocês conseguem ver E de updates É tudo Não tenho mais nada Para vos mostrar Agora o que eu tenho Para vos mostrar Foi os produtos Que eu terminei Então Eu vou tentar manter Aqui alguma ordem O que não vai ser fácil De corpo Terminei da marca De Salt Parlor O Ylang Ylang And Sandalwood Nourishing Bath And Body Oil Usei-o como óleo de corpo Super gorduroso Não hidratava Nada por aí Além Detestei a abertura Não gostei do cheiro Nada de especial Depois da Santuari Spa Terminei o Body Moisture Spray Que no último update Estava por aqui Portanto também não foi Muito difícil de terminar Ainda de corpo Temos esta Body Butter Que é a The Righteous Butter Da Soap & Glory Que acho que Eu não me lembro se já estava a usar No último update se não Mas está terminada E eu curiosamente Não gostava muito Do cheiro desta Body Butter E agora gosto imenso Mas já tenho também Full Size Acho eu Depois Ainda de corpo Terminei o Bye Bye Da Laurence Dumont Que Gente Estava por aqui Também não foi muito difícil De terminar De coisinhas random Antes de entrar Nas coisinhas do rosto Do kit da Nano Terminei o Floss Tape Que era o que estava Dentro da minha mochila Do trabalho e acabou O Mouthwash Que Estava por aqui Também foi super fácil De terminar E usei uma das Intensive Whitening Stripes Que deixem-me vos dizer Que elas funcionam E funcionam muito bem Só que Gente A sensação delas Na boca é tão má Parece uma gosma Horrível 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 mesmo Mas pronto Funciona Depois De rosto Terminei The Sand and Sky O Australian Pink Clay Que é um esfoliante Que Estava Estava por aqui Então Eu usei todo Eu tenho usado muito mais esfoliante Agora por causa da máscara A tessura da minha pele No que é estentado horrível De tónico Terminei este aqui Da Caudalie Que é da gama Vino Pure É o Clear Skin Purifying Toner Que Estava por aqui E eu terminei Não fiquei fã deste Como eu disse Esta gama Vino Pure Não é das gamas Que eu gosto Terminei este creme de olhos Da Caudalie Da gama Polifenol É o Anti Wrinkle Eye and Lip Cream Usei-o só nos olhos Eu não o tinha marcado Aliás Eu nem sei se este produto Estava no projeto Se não que eu não vi Não conferi ali Mas acho que pá Depois de Serum Terminei este Nutrifocus Da Douglas Nourishing Serum Oil Que estava por aqui E terminou Gente Eu detestei isto Super Aliás Não é que eu tenha Detestado ele Na pele até nem era mau O problema dele é que ele era Escorria por tudo quanto era lado Era muito estranho Depois terminei dois cremes de rosto Este aqui da Glam Glow Que é o Water Burst Hydrate Glow Moisturizer Que está vazio Eu tinha muita curiosidade neste produto Por isso é que foi o primeiro que eu escolhi para usar E tenho-vos a dizer que não achei nada de especial Depois da Malin and Goats O Advanced Renewal Cream Que é o mesmo que este aqui Só que este era um potezinho de Sete mililitros Que também está terminado E depois tenho para vos mostrar A maquilhagem que terminei A primeira coisa que terminei Foi a base aqui da Make Up For Ever Que Terminadíssima gente Não vou escavar aqui para dentro Não é uma base que eu gosto Fico muito satisfeita de ter terminado finalmente Depois o Under Eye Brightening Setting Powder Da Becca Que estava aqui nestas linhas E terminou Eu tirei o sifter e tudo E eu acho que Eu agora estou a usar Estou desfocada Eu agora estou a usar este aqui da May Que é o Banana Setting Powder Com ácido hialurônico Eu testo esta embalagem Provavelmente vou mudá-lo aqui para dentro Ainda não sei Mas este está terminadinho Produto que eu não voltava a comprar E vocês ouviram que a Becca vai fechar Muito mal E depois da Benefit Terminei o High Bean Que estava Gente isto vai ser difícil de ver Mas ele estava por aqui E eu usei misturado com o Primer Terminadíssimo É um iluminador que eu nem gosto e nem desgosto É muito leve para mim E pronto gente Foi este o update do projeto Pan Espero que tenham gostado Que se tenham divertido a ver Vamos ver se eu desta vez Não demoro tanto tempo a fazer updates E não demoro tanto tempo a gravar Porque agora tenho uma tonelada de vídeos Para gravar de seguida Mas pronto É isso Espero que tenham gostado Que se tenham divertido a ver Não se esqueçam de subscrever Comentar Deixar o vosso like E partilhar E vemos-nos no próximo Tchau